Cuidado com a primeira vez Não vale a pena experimentar Nem pense em pagar pra ver Essa parada vai te dominar Cidane, cincane, cidane Cidane, cincane, cidane Cidane, cincane, cidane Cidane, cincane, cidane Ficou chapado, noiado, ligado Um bagulho frenético Que vai na pedra do pipoco louco Se liga que é difícil de sair O vício é uma prisão 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 Tudo você vai perder Até a alma ele vai sugar Seu cérebro vai derreter Pode ser tarde pra você voltar Cidane, cincane, cidane Cidane, cincane, cidane Cidane, cincane, cidane Cidane, cincane, cidane Cidane, cincane, cincane, cidane Ficou chapado, noiado, ligado Um bagulho frenético Que vai na pedra do pipoco louco Pipoco louco Se liga que é difícil de sair O vício é uma prisão 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 O pesadelo do craque atormenta cada vez mais as famílias brasileiras Vindo semana violento, mais cinco mortes causadas pela guerra do craque Olha, olha, olha Ficou chapado, noiado, ligado O bagulho é frenético Que vai na perda do pipoco louco, pipoco louco Se liga que é difícil de sair Ficou chapado, noiado, ligado O bagulho é frenético Que vai na perda do pipoco louco, pipoco louco Se liga que é difícil de sair O vício é uma prisão 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 O vício é uma prisão